Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Ó, o Lopes Vitor mandou aqui assim, você sente saudade de trabalhar com o Jean e com o Igor ou você já tá acostumado? Ah cara, a gente passou muito tempo junto né, a gente sente saudade da companhia das pessoas, com certeza. Mas também eu não fico muito assim de tipo, ah caralho, puta que merda que aconteceu e tal, puta que tristeza. Tipo, foi muito triste, é uma merda que tem acontecido, mas agora eu tenho que seguir minha vida né, não posso ficar me lamentando ou remoendo as coisas, sei lá. Ah, porque o que passou, passou e eu acho que aceitar a realidade em vez de lutar contra ela é mais fácil, tá ligado? E aí eu só aceitei a realidade, foi o que aconteceu, eu gostaria que tivesse acontecido, não. Ah, eu posso fazer alguma coisa pra mudar agora? Não. Então vou fazer o melhor que eu posso, né, a vida me deu limões, vou fazer uma limonada. Não tem muita outra escolha, ficar lamentando é só perda de energia. E também tem o fato de que não é como se tivesse tudo ruim agora também né, se tu tá com o seu podcast, tá fazendo sucesso, os caras também tão fazendo sucesso lá no Flow, voltaram a ter patrocínios, até tu teve patrocínio aqui. Então tipo, e no final das contas vocês são amigos, vocês vêm direto, então no fim das contas o lado bom permaneceu né. Sim, sim, é, exato, e as coisas estão bem, tá ligado? Tá todo mundo indo bem assim, o Flow tá recuperando, eu tô indo bem, minha vida tá bem tranquila agora, tá ligado? No Flow eu tinha muita responsabilidade, tinha que ficar vindo um monte de coisa, e era cansativo, era puxado às vezes. E aqui eu sinto que eu não é tão puxado, eu tô fazendo, tipo, só o meu programa, eu só tenho que preocupar com os convidados que eu tenho que trazer, os papos que eu quero conversar, eu não preciso ficar muito preocupado com a grande estrutura e o futuro dela, essas paradas. Não que não seja legal esse tipo de coisa, é legal, mas é estressante, então eu tô menos estressado nesse sentido, tá ligado? E agora eu tenho que confiar que o Flow vai tá lá na mão do Jean e do Igor, e que eles vão fazer o melhor com aquilo, e eu confio neles, então é isso. Eu não tô triste com toda a situação não.